Seu Adib abriu a porteira da prosperidade com a piscicultura. Tem sete anos que partiu para a agricultura familiar. Começou com apenas duas lâminas d'água e agora tem sete tanques, produzindo tambacu. De alevinos, são mais de 4.500 para produzir 9 toneladas. E ele está feliz da vida. É que dos tanques, ele partiu também para o frigorífico. É pequeno, mas lucrativo. Aqui ele abandona a roupa de pescador e se veste de branco. Cumpre os requisitos da vigilância e começa outra parte do trabalho. A limpeza e corte do pescado. Depois que sai o peixe da escamação, ele passa a papia e nós tiramos as vísceras. Depois de tiradas as vísceras, colocamos no freezer, ele dá uma refrigerada, aí que volta para nós tirar os espinhos do peixe. Aí nós picamos e colocamos no saco de embalagem para entregar para a prefeitura. Ele já emprega uma pessoa no frigorífico, gerando renda e comercializa tudo. E aqui no frigorífico de peixe, sabe como está a condição do freezer? Não está cheio não, está completamente vazio. Olha só, isso daqui não é ruim não, é um ótimo sinal. É que 800 quilos do pescado vão diretamente todos os meses para atender as escolas da rede municipal de ensino aqui do município de Livramento. Mas ele ficou até um ano sem poder comercializar o pescado dele com a escola, justamente porque ele não tinha o serviço de inspeção municipal. Mas o psicotor correu atrás e conseguiu essa certificação. O que o senhor precisou fazer aqui de adequações no frigorífico para ter o SIM? Eu coloquei, aumentei esses dois espaços, que era para a escamação e para guardar o armazenamento do freezer. Tive que azulejar, pintar as paredes de tinta lavável, colocar o ar-condicionado, as mesas tudo tem que ser inox e o uniforme. Ele só teve o direito de montar o pequeno frigorífico na propriedade e comercializar os cortes porque conseguiu o SIM, o Serviço de Inspeção Municipal. Eu gastei para fazer essa reforma uns 30 mil, mas o lucro vem rápido, porque eu vendo bastante peixe para as escolas, aumentou a produção. Tem pessoas de fora da escola que já estão interessadas em pedir o peixe, então pouco deve vender no mercado. O psicotor conseguiu sim, devido ao intenso trabalho da prefeitura do município. É que 70% da população do município de Nossa Senhora do Livramento vive na zona rural. Tem cerca de 2 mil pequenos produtores rurais, que desempenham um papel importante na economia local e no abastecimento, não só da cidade, como também da região metropolitana. E há vários anos o município tentava implantar o SIM. Primeiramente o município precisa ter um corpo técnico, capacitado para que esse SIM consiga ser instituído. Então ele precisa ter um médico veterinário, agrônomo e outros profissionais também que possam levar o conhecimento, primeiro a orientação aos produtores e depois, assim que instituído, a fiscalização também desses produtos. O resultado começa a ser tão positivo que a família do psicotor pegou mais carona. Além do frigorífico, tem alimentos prontos. A esposa do psicotor vai para a cozinha. Ainda é experimentar um projeto apenas, mas os planos de incremento já existem. Aqui tem o petisco de filé de peixe, o quibe e também o croquete de peixe. Deliciosos! Agora, esses alimentos aqui em breve devem estar nos supermercados. E a receita original e muito bem condimentada de quem é? Demi, eu que caprichei, inventei, estou tentando adequar ao gosto do consumidor. Na verdade é um sonho ainda, estamos indo passo a passo, bem pés firmes no chão, mas é um sonho sim. E eu torço para que logo, logo isso aconteça, que esteja realmente nos supermercados, nos melhores restaurantes da cidade, do estado, quem sabe? A tendência é que outros municípios e pessoas ligadas à agricultura familiar também tenham um sim. Para tanto, o SEBRAE entra em ação. Está ajudando as prefeituras a se regulamentarem para ter o direito de emitir o sim. O produtor pode procurar diretamente o seu município, a Secretaria de Desenvolvimento Rural, a Secretaria de Agricultura e também o SEBRAE. Porque nós temos uma certa parceria com os prefeitos, com algumas secretarias, no qual o SEBRAE pode levar a orientação necessária para que esse serviço seja instituído. Quanto foi importante para o senhor esse acompanhamento do SEBRAE? Ah, foi muito importante. Porque você vai fazendo as coisas sem técnica. Você vai só pelo aprendizado dia a dia. E aí tem algumas coisinhas que vai encaixando, vai dando uma melhoria, uma coisa aqui, outra ali, vai melhorar o manejo dos peixes, a criação, o tratamento da hora, medir a oxigenação, medir a turbidez da água. Tudo isso, o SEBRAE me ajudou bastante. O SEBRAE